Você vê aí, ó, Franciella Krazuki. Você vê o balizamento das atletas, Constanza Eckhart da Argentina, Macarena Boridiralda do Chile, Nelce Caicedo da Colômbia, Franciella Krazuki, uma das brasileiras na raia 4, Iomara Ginestrosa da Colômbia na raia 5, Ana Cláudia Silva na raia 6, raia 7 para Paola Maltino Ruiz, e na raia 8, Erika Belinda Chaves Quinteiros. Essas as atletas que vão disputar os 100 metros. A prova mais rápida para mulheres. Record mundial, 10 segundos, 49 centésimos, de Florence Grift Joyner. Expectativa para o tiro de largada. Está valendo. São pouco mais de 11 segundos de prova. O Brasil na raia 4 e na raia 6. Franciella Krazuki, Ana Cláudia Silva. Ana Cláudia Silva, medalha de ouro para o Brasil. Ana Cláudia Silva, 11h33. Um tempo acima do que ela fez pela manhã, mas suficiente para garantir a medalha de ouro para o Brasil. Segundo ouro do Brasil neste primeiro dia de finais do atletismo dos Jogos Sul-Americanos. E ali você viu o João Paulo. E o Robson falava aqui, técnico dos arremessos e lançamentos do Brasil. Ele que é o chefe da equipe, da delegação, que está no Medellín, representado. A Cláudia fez uma saída muito boa. Ela que já tinha condições de fazer um melhor resultado, mas estava muito consciente do que poderia fazer e do resultado que ela tinha para chegar nessa final. Chegou com muita tranquilidade, chegou muito bem. E isso fez toda a diferença. A tranquilidade com que ela correu a prova, diferentemente da Franciella, que passou na sua série, na parte da manhã, em segundo lugar, ficando com o terceiro tempo, e sofreu um pouco. Sofreu um pouco mais do que o normal para poder acompanhar o ritmo da sua amiga, da sua colega, que é a Ana Cláudia Silva. Parabéns aí à brasileira Ana Cláudia Silva e à Franciella Katsuki. Só de chegar à final dos Jogos Sul-Americanos, já é uma grande vitória.